Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included hoje no nosso segundo vídeo sobre líquidos quentes no canal e logo de início aqui eu já venho apresentar para vocês o se fode calma não é palavrão trata-se do sistema de fusão operado por duplicantes é uma maneira aí que você tem de liquefazer praticamente todos os metais úteis do jogo tá e dessa liquefação você pode tirar proveito do calor para uma turbina de vapor ou até mesmo para derreter regolito que é o que eu vou mostrar de regolito rocha máfica né e os outros metais que vem do espaço é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui mas primeiro eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema primeiramente nós temos aqui o nosso reservatório de magma né que não é tão difícil de ter um reservatório de magma no jogo ainda mais se você tem vulcões ativos né não é igual eu tô na série atual e mesmo aqui você não tenha você tem aquela quantidade absurda de magma no fundo do asteroide né a não ser que você tá jogando com o núcleo congelado se você tiver jogando com o núcleo congelado já tá errado então bora vamos lá que acontece que a gente tem um sistema que eu apresentei para vocês no vídeo passado né que eu tô retirando o magma daqui e aqui eu tenho um loopzinho que o a nafta volta para o sistema né ela é resfriada de novo aqui em cima aqui e o magma desce né tem a separação aqui o magma desce magma vem para baixo para esse reservatório os reservatórios quando eles estão no no vácuo eles não trocam temperatura com a própria estrutura tá se tiver algum tipo de atmosfera aqui atrás os reservatórios vão trocar a temperatura tá então que acontece entra aqui na refinaria a refinaria de metal tá fazendo o aço né que é praticamente aí um o melhor metal que tem para fazer na refinaria só que o problema do aço é o aquecimento né tá ele aquece aí 117 quilojoules é 400 quilos de do material que tá dentro dele tá então como o calor específico do do magma é um ele vai aquecer 233.9 né 234 graus ele vai aquecer esse magma depois de aquecido ele vai passar por esse sistema aqui ó que é um sistema de verificação de temperatura então que que ele vai fazer se a temperatura estiver acima de 2100 graus ele vai mandar para cá para esse sistema aqui ó ele vai mandar para esse cano aqui tá vendo tá abaixo ele tá 2020 então ele volta para cá para esse reservatório desse reservatório ele volta para cá para esse outro e aí ele entra no loop aqui de novo na refinaria se ele passar de 2200 graus aí igual passou aqui ó 2100 desculpa 2132 ele vem para cá e ele cai nesse sistema aqui ó esse sistema ele tá sendo responsável por fundir o o ferro né o ponto de fusão do ferro é do minério de ferro é 2000 cadê deixa eu ver aqui para aí o ponto de fusão é 1534 então o que acontece toda vez que esse sensor térmico aqui é analisa e vê que a temperatura tá em 1900 graus ele abre essa válvula que ela abriu agora vai cair o ferro aqui ó lá o ferro o ferro tá caindo peraí o ferro tá caindo ele tá aquecendo falar falar 1200 1300 muito rápido tá ele derrete vai chegar ali na temperatura de fusão 1500 derreteu quando ele derrete automaticamente eles correm para o lado de cá e aí essa outra bomba aqui vai puxar para outro reservatório só que antes eu tenho uma saída por excesso de magma aqui essa saída de excesso de magma ela tem um outro sensor aqui tá que ele tá identificando toda vez que a temperatura tiver acima de 1800 graus vai abrir esse esse interrompedor de trilho aqui esse interrompedor tá responsável por trazer regolito para cá então aqui eu ainda consigo derreter o regolito e eu consigo ter uma sobra boa de magma aqui para passar numa turbina para você fazer o que quiser tá aqui é sobra do magma que derreteu o o ferro porque que eu tô derretendo ferro e não tô derretendo alumínio que tem um calor específico maior o problema do alumínio é este aqui ó porque na nossa próxima etapa a gente tá querendo derreter aço e o alumínio deixa eu colocar aqui alumínio líquido alumínio derretido ele tem um um ponto de evaporação de 2470 tá que é muito próximo do ponto de de difusão do do aço aqui ó ácido sólido tá vendo ó o aço ele vira ele vira líquido com 2426 graus então é um ponto muito próximo para você utilizar na refinaria aí você teria que ficar fabricando ouro né e nem sempre não é são todos os mapas que tem ouro disponível né para você fabricar porque é o que tem o menor aquecimento né do líquido e aí ficaria muito próximo ali então preferir derreter o ferro porque o ferro ele evapora a 2750 tal o ferro evapora e aí assim que ele derrete ele é puxado por essa bomba ele vem para esse outro sistema aqui tá que agora não tem nada para ser derretido aqui no momento deixa eu ver não vai derreter agora aqui no momento mas ele é puxado aqui ele passa por esse sensor tá esse sensor reservatório que vai identificar se é ferro se for ferro ele vai puxar para cá que vai entrar nesse reservatório aqui tá e aí o sistema se repete lá já tá puxando aqui ó que acontece aqui entre o ferro tá entrando aqui a 2200 e pouco aqui mais ou menos tá entrando essa refinaria aqui ela tá produzindo ferro porque porque se produzir aço normalmente vai quebrar o cano da saída porque o ferro quando você produz aço ele aquece 521 graus normalmente essa temperatura já deixa muito próximo do ponto de evaporação o ferro dá para produzir o aço também mas o ferro é melhor porque aí você faz mais uma verificação aqui no caso eu fiz aqui né mais uma verificação o aço tá saindo aqui a 2510 então se tiver acima de 2440 ele manda para esse reservatório aqui em cima aqui ó tá vendo se tiver abaixo ele volta para o sistema aqui de novo e aquece mais uma vez na própria refinaria tá ele manda para esse sistema aqui em cima esse sistema ele é responsável por produzir o ouro para dar aquela aquecida final no ferro tá essa aquecida final vai identificar se tiver acima de 2690 graus se tiver acima de 2690 ele manda para esse outro sistema aqui que ele devolve esse ferro extremamente quente para cá tá e aqui eu repito o sistema que eu repito que eu faço aqui ó com o ferro só que aqui eu tô jogando aço tá então aqui se a temperatura estiver acima de 2500 graus esse sensor aqui ó ele vai abrir cadê peraí que tem que ativar aqui o painel aí esse sensor aqui ele vai abrir esse interrompedor que tá puxando aço tá então o aço vai derreter aqui aqui nós temos aço derretido e essa bomba que vai puxar e vai voltar para o loop do sistema então todos os sistemas são iguais só muda o material e os sensores e os sensores né tanto de temperatura quanto de elemento tá então aqui nós temos o aço derretido ele vem para cá para dentro desse reservatório desse reservatório ele vem para cá para essa pressa para essa refinaria a refinaria ela não aquece tá com o material dentro dela ela só aquece quando ela tá em uso ela já era temperatura quando ela tá em uso tá aqui pode ver que ela não tá trocando temperatura tem a sua 2003 e tem ó tem a tem 230 quilos de aço a 2776 graus aqui e não tá acontecendo nada não tem alteração nenhuma de temperatura aqui na refinaria tá mas mesmo que tivesse já já mostro para vocês como eu tô resfriando isso aqui e aqui o último sensor é o que se tiver acima de 3.200 graus ele vem para cá para baixo e pinga aqui nesse sistema tá esse sistema aqui ele é responsável por derreter o tungstênio tá e o tungstênio é o último material aí que a gente tem para derreter tá se a gente tentar colocar qualquer sensor aqui qualquer coisa para para tentar verificar a temperatura vai derreter tá o tungstênio ele é muito alta temperatura dele de o ponto dele de fusão 2.000 quando ele tá sólido é 3.421 ele entra em fusão quando ele tá líquido é 5.000 alguma coisa para ele entrar em em ponto de situação tungstênio líquido 5.929 o problema é que você não tem como controlar tá aqui você não tem como controlar então aqui é não adianta nada você querer colocar um um sensor aqui dentro porque ele vai derreter qualquer material no jogo que você colocar aqui vai derreter ó tá pingando o aço aqui quente ó vamos ver a temperatura que ele tá chegando aço derretido tá chegando a 3.231 graus tá chegando aqui talvez tá chegando um pouco frio até porque a temperatura de fusão aqui do tungstênio é 3.421 porque que tá descendo tão frio aqui esse tá produzindo aço 3.200 é tá acima de 3.000 é verdade tá certo não mas não tem problema é porque não fez o primeiro loop aqui né mas ele derrete aqui esse tungstênio que no caso tava derretido e ele voltou a ser sólido porque eu coloquei aqui embaixo um bloco de absalito para você ver como é demorada a troca de temperatura aqui do absalito com o material que tá em cima aqui a gente tem 1.200 kg de aço líquido aqui em cima e só tem os 100 kg aqui de absalito como o calor do absalito calor específico do absalito é 4 e o calor específico do aço é 0.386 a a troca de temperatura aqui é muito rápido então enquanto o aço perde muita temperatura o absalito ganha pouca temperatura tá o absalito quando ele derrete ele é o ponto de fusão dele é o mesmo do tungstênio tá 3421 graus quando ele derrete ele vira tungstênio o absalito dá para fazer isso numa base como um da mas a quantidade de energia que você vai dispensar para fazer isso é enorme tá é enorme tá Marcelo beleza sistema é legal funciona tá tudo aí é não tem nada de complicado é tudo bem simples são sistemas que se repetem tá mas o que eu posso tirar disso aqui de proveito você pode tirar de proveito aqui é temperatura tá temperatura sempre tá todos os sistemas aqui vão gerar um absurdo de temperatura e lembrando que você não tá jogando o calor fora é dependendo do material porque a refinaria de metais ela sempre joga a mesma quantidade de calor em cima do material o que muda é a saída do material por causa do calor específico mas a quantidade de calor jogado em cima dele é a mesma por isso que o magma quando você produz aço com magma ele aquece 233 graus e quando você produz com ferro desculpa quando você produz cadê o aço aqui quando você produz o aço com ferro ele aquece 521 graus tá é por causa da diferença de calor específico mas o calor que vai ser depositado nesse material é exatamente o mesmo então independente do material que você esteja passando dentro da refinaria o ganho de temperatura vai ser o mesmo tá e como é que você pode aproveitar isso depois se você não quiser derreter as coisas você pode por exemplo aproveitar o calor é derretendo é fundindo materiais né colocando materiais em fusão você por exemplo evita de gastar energia para fundir esse material dentro da da refinaria por exemplo aqui eu tô jogando a esse calor todo no magma esse calor do magma tá vindo para cá tá e tá derretendo tanto o ferro que vai depois quando resfria virar é ferro refinado né quanto o regolito tá e é exatamente no regolito que eu vou entrar agora aqui com vocês mas antes de entrar no regolito eu preciso mostrar para vocês como é que tal a temperatura aqui dentro tá então vamos lá no painel final de temperatura vocês podem perceber que todas as estruturas que deveriam estar fervendo elas estão frias né ou tô congeladas praticamente né porque porque eu tô usando um sistema muito simples aqui de resfriamento que é o seguinte em cima de todas as estruturas que aquecem eu coloquei uma pequena atmosfera de nafta tá aqui ó tem 39 kg de nafta em cada bloco aqui na frente de cada refinaria tá vendo então eu não deixo essa essa nafta entrar em contato com com os canos tá vendo ela não entra em contato com os canos nunca essa nafta e o que que isso o que que isso faz isso faz com que a nafta só troque temperatura com a refinaria tá e como é que eu tô resfriando essa nafta com hidrogênio aqui ó o hidrogênio tá vindo a menos 24 graus ele tá passando por aqui por esse filtro aqui que eu resolvi fazer com filtro normal só para mostrar que dá para fazer com qualquer tipo de filtro só que eu coloquei uma nafta aqui dentro aqui né para ela trocar a temperatura com a nafta então o hidrogênio passa frio por aqui passa frio por todas as naftas do sistema tá vendo passa aqui passa por essa nafta aqui de cima passa que essa nafta que não tá passando aí pronto aí agora voltou a trocar a temperatura que eu fiz uma alteração aqui aqui esqueci de mudar a tubulação lá o hidrogênio passa por aqui ó voltou a baixar a temperatura da nafta aqui falar o hidrogênio passa por aqui por baixo também ó tá vendo aquele já chega menos 10 passa por aqui também nesse sistema aqui continua resfriando é porque aqui a nafta já tava mais fria né então essa aqui é uma maneira de você manter as estruturas que sobreaquecem por uso geladas dentro do seu sistema que tá dentro do vácuo e aí você consegue manter uma temperatura assim aqui tá aquecendo porque eu não passei eu não passei aqui ó tá vendo aqui eu não passei a aqui eu deixei de propósito para mostrar que as estruturas elas vão aquecer e elas vão sobreaquecer tá então aqui ó a nafta por exemplo tá 226 graus tá quase no limite já temperatura que eu fiz de termita aqui né aí você vai perguntar para mim ah Marcelo mas você fez todos os blocos de isolante não tem problema você pode fazer de 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 cerâmica ou de de rocha ígnea não tem problema a diferença é que uma hora vai acabar esquentando e aí você vai ter que resfriar eles por fora tá esses blocos aqui vai ter que resfriar eles por fora no caso por exemplo se eu trocar esse bloco aqui ó vou vamos fazer um teste aqui só para vocês verem a quantidade de tempo que demora deixa eu colocar aqui um bloco de cerâmica aqui nessa área aqui vou limpar aqui o chão ó vou acelerar no máximo que a velocidade do jogo esse aqui é o tempo que demora para um bloco de cerâmica aquecer com um líquido acima em cima dele de 2000 cadê a temperatura do líquido 2499 graus tá o líquido tá em cima dele já a temperatura do bloco adiabático ainda tá em 20 graus de cerâmica tá eles estão trocando temperatura mas é muito lento como já expliquei para vocês tá é muito lento mas eles estão trocando temperatura tá e dessa forma você faz o seu sisteminha e pode derreter o material que você quiser e aproveitar esse calor depois aqui como caiu um material sólido em cima tá vendo ele aqueceu três graus ó tá vendo ele vai aquecendo aquecendo mas até derreter ele tem que chegar em 1849 graus tá então demora muito tá demora muito e na hora que ele derreter é se você tiver aqui embaixo por exemplo algum outro bloco um outro bloco de cerâmica por exemplo ele vai virar magma vai derreter e vai lá para cima tá que o magma é mais leve tá ele vai lá para cima então se você tiver um outro bloquinho aqui embaixo de cerâmica vai descer esses dois líquidos e o magma vai subir aqui esse líquido vai se manter aqui que é o aço né e aí você vem por aqui pela lateral e só constrói outro bloco aqui de novo de cerâmica pronto vai manter o sistema funcionando tá mas até ele aquecer para derreter esse bloco vai demorar muito tempo tá vai dar para você fazer muita coisa até isso acontecer ou então o que você pode fazer como aqui tem muitos canos passando tá tem muitos canos passando aqui no sistema fica complicado de você utilizar algum líquido para resfriar esses blocos aqui mas não tem problema por exemplo aqui nós temos aqui o bloco aqui de cerâmica coloquei aqui aqueceu é 23.9 graus a gente pode usar o nosso próprio sistema aqui de tubulação aqui ó e trocar esse essa tubulação aqui por uma tubulação é radiadora nesse ponto aqui que vai acontecer a o hidrogênio está passando frio por aqui ele vai trocar a temperatura com o bloco e aí ele vai manter esse bloco numa temperatura estável entendeu então você pode passar por exemplo o hidrogênio por dentro de todos os blocos do seu sistema que você vai manter ele sempre uma temperatura tá marcelo mas e os canos bom os canos eles são um caso a parte porque o que acontece aqui nesse sistema específico eu fiz tudo dentro do vácuo não tem necessidade aonde onde precisa ser vácuo no sistema aonde estão os reservatórios de líquido precisa estar no vácuo tá e aonde fica exposto o os líquidos quentes tá precisa estar no vácuo as refinarias precisam estar no vácuo e os canos não eles não precisam estar no vácuo eles podem estar dentro de uma atmosfera se eu pegar aqui os canos por exemplo por aqui no painel de temperatura você pode ver que os canos estão muito quentes mas esse cano aqui ó que é o cano que tá passando mais mais magma aqui desde o início do sistema já quase 100 ciclos ele tá a 630 graus e ele tá passando magma ele vai derreter não porque o magma tá vindo aqui a 1700 graus a cerâmica ela derrete a mil oitocentos e e 1849 então é impossível escandete tá então dentro do magma esse cano aqui tá safe os outros canos que que eu posso usar aqui eu posso usar aqui eu usei cerâmica mas você pode usar por exemplo obsidiana obsidiana tem um ponto de fusão altíssimo 2700 e alguma coisa se eu não me engano obsidiana vamos ver aqui como tá dentro do 2726 como já tá dentro do do vácuo então todos esses líquidos que passarem aqui dentro dos canos até 2726 eles não vão derreter tá não vão derreter a Marcelo mas e a parte onde os canos passam o material passa extremamente quente bom nessa parte aí você vai ter que colocar esse cano no local aonde ele vai trocar a temperatura com algum ambiente tá essa saída de cano ele vai ter que trocar a temperatura com algum com algum outro material tá porque o objetivo dele é só ele sair lá na ponta lá e derreter alguma outra coisa isso aqui é caso extremo né que eu tô derretendo tungstênio que não tem necessidade nenhuma é só para mostrar como funciona o sistema tá aqui não tem necessidade nenhuma você derreter tungstênio o objetivo aqui é mostrar uma aplicação útil para isso aqui beleza vamos lá beleza vamos lá é Marcelo tá é legal tudo mais mas qual é a aplicação útil disso bom é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo como eu mostrei aqui para vocês se você derreter o o o o regolito você tem uma bela sobra de magma aqui numa temperatura muito boa 1771 tal tudo mais mas por que não derreter o regolito diretamente do espaço lembrando que se você trouxer o regolito para baixo você vai ter que escavar esse regolito e vai ter que trazer ele para cá tá aí você vai gastar tempo você vai gastar energia você vai gastar é várias coisas que você não precisa e que tal se a gente levar o magma lá para cima foi exatamente o que eu fiz aqui nesse sistema eu criei aqui ó uma saída aqui para o magma tá vendo aqui ó o magma tá subindo a 2110 graus ele é eu fiz exatamente longe para vocês verem o caminho que o magma consegue percorrer extremamente quente dentro dos canos tá ele vem subindo por aqui ó ele vem até aqui e na hora que chega aqui no espaço aqui ele tá chegando quanto ele tá perdendo de temperatura nesse caminho ele tá perdendo mais ou menos 100 graus de temperatura nos canos nesse caminho todo mas ele ainda chega acima de 2000 graus lá em cima tá que eu tô usando os canos de obsidiana ou seja não tem como aquecer é como derreter desculpa e aqui eu criei uma maneira bem esdrúxula de mostrar para vocês como é que vai funcionar o sistema eu fiz uma grande clareira aqui né onde os meteoros caem de uma vez aqui em cima e eu fiz da maneira mais simples possível para vocês verem como é realmente útil porque aqui eu tô usando uma refinaria só então magma tá subindo só de vez em quando tá então aqui eu tenho toda essa área que para ser aquecido então esses blocos aqui todos estão sendo aquecidos todos estão encostados um no ponto então todos estão passando a temperatura fora isso tem essa massa gigante aqui do 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 regolito também sendo derretida a vantagem aqui é que você não precisa escavar o regolito tá você não precisa escavar o regolito então toda a massa do regolito que cai ela vai derreter com magma aqui extremamente quente qual que é a vantagem disso a vantagem é exatamente o que eu expliquei para vocês no vídeo de calor específico tá o regolito ele tem um calor específico de 0.2 porém quando ele derrete ele vira magma o calor específico dele sobe para 1 então você tem um ganho aí de 0.8 calor específico todo esse esse aquecimento que você gasta para aquecer o regolito até ele derreter vira energia útil depois esse aqui talvez seja um dos métodos mais eficazes atualmente no jogo de você gerar energia infinita porque você derrete o regolito com magma na hora que o regolito derrete ele vira magma e ele ganha um potencial de 80 por cento de calor específico entendeu então ganho energético é muito alto nisso então quando você pega esse magma derretido do regolito e você passa ele para o vapor e passa na turbina você tem energia infinita no jogo tá então eu fiz aqui uma maneira bem esdrúxula para vocês verem eu tô trazendo lá de baixo magma e eu fiz em várias etapas então aqui isso aqui são dez ciclos tá pingando magma aqui tá eu posso aumentar a quantidade de magma posso que é exatamente o que eu vou fazer na série tubular eu vou fazer com três refinarias isso daqui tá por isso que eu ainda não comecei porque eu queria mostrar para vocês qual que é o conceito tá então aqui eu tô usando uma refinaria só aqui vocês passaram dez ciclos tá vamos lá vamos para 20 ciclos agora bom esse aqui é o resultado de 20 ciclos jogando o magma aqui no sistema você pode ver que apesar de parecer que o magma tá perdendo ele não resfria completamente ele sempre se mantém magma aqui no canto como a chuva de meteoros não para né como a chuva de meteoros não para então se a gente tivesse aumentado aqui o potencial para duas ou três refinarias isso aqui aqui já estaria tudo derretido que você pode ver isso aqui é o resultado de uma refinaria só uma refinaria só tá fazendo isso daqui tá isso aqui são 20 ciclos eu fiz um sisteminha que eu tava pretendendo fazer aqui no canto aqui para depois poder retirar esse magma aqui que vai ser criado aqui né beleza aqui são 20 ciclos já aqui são 30 ciclos já peguei uma temporada alta de meteoro né pode ver que arregaçou de regolito aqui ó mesmo assim o magma se manteve aqui no canto que ele tá próximo ali do chegou até a resfriar um pouco aqui mas é quando chega a temporada alta de meteoro não tem jeito né é difícil manter aí o sistema mas isso porque eu tô usando uma refinaria só tá não esqueçam se fosse duas isso aqui estaria tudo líquido já pelo menos essa parte aqui já estaria todo líquido então aqui aqui são 30 ciclos já no sistema eu fiz aqui algumas portas aqui para para evitar que o meteoro caísse direto porque ele tava atrapalhando aqui na parte de baixo aqui mas não tem necessidade não disso aqui tal só fiz só para só para teste só eu vou na série lá eu vou deixar aberto mesmo tá então 30 ciclos ciclos beleza pulei agora aqui para 50 ciclos pode ver que o magma voltou a vencer olá o que aconteceu aqui ó derreteu toda aquela área tá derretendo toda essa parte aqui de cima tá misturando com os metais tá tem metal derretido aqui também ó tem ouro aqui derretido deve ter cobre aqui também tem cobre derretido aqui também lembrando que a quantidade é pouca que vem do espaço então derrete bem fácil tá nesse meio aqui mas vocês podem ver que aqui ele deu uma bela de uma avançada mais nada que o magma aqui ó em 20 ciclos sabe que agora eu tô no ciclo 50 beleza vamos para o ciclo 70 agora bom no ciclo 70 pegamos mais uma temporada alta aí de de meteoro né é as portas começaram a tomar dano por por sobreaquecimento né elas tomam dano a 1.200 graus mas elas não era nem para tá aqui eu coloquei só para só para teste mesmo como eu falei mas aqui são 70 ciclos pode ver que deu uma acumulada aqui no canto aqui no magma aqui mas ele tá derretendo o regolito ainda a quantidade só só vai aumentando tá por isso que tem essa saída aqui no final aqui ó aqui no final pretendo fazer uma saída para o excesso de magma tá eu não finalizei aqui porque eu quero fazer isso aqui durante a série tá aqui foi só um teste só para só para ver como é que se comportava eu deixei rolando aqui vários ciclos tá e agora a gente vai para o ciclo 100 para ver o que aconteceu bom e por fim nós temos aqui 100 ciclos tá o magma que ele começou a acumular aqui no canto tá ele tá pingando aqui só que aqui como tem uma uma bolha de dióxido de carbono aqui dentro acabou formando um glitchzinho aqui sem querer né então magma começa a acumular aqui em grandes quantidades aqui nesse canto aqui e ele começa a empurrar para lá tá pela quantidade de magma aqui do do da quantidade que a gente começou pela quantidade que tem agora é bem visível que o magma ganhou né mas como não para de cair o regolito ele precisa atravessar você derreter tudo isso aqui tá isso aqui é uma é uma é uma progressão geométrica né quanto mais tiver mais rápido vai ser tá então vai chegar uma hora que não vai ter jeito tá o regolito vai derreter muito rápido porque a quantidade de magma que vai ter aqui já vai ser muito alta tá então em 100 ciclos com uma refinaria só foi possível armazenar essa quantidade aqui de magma derretendo regolito tá aqui tá com isso aqui gera-se muita energia com isso aqui ó gera-se muita energia tá então o sistema dá para ser utilizado eu não quis fazer aqui nesse nessa base aqui né nesse nesse teste aqui porque eu quero fazer o teste em loco né eu quero fazer o negócio é lá na base mesmo quero botar para funcionar na base para mostrar aplicação prática tá do sistema beleza é espero que vocês tenham curtido tá a gente vai continuar com esse sistema aqui na nossa base tubular que tá ativa no momento no no canal tá eu queria só mostrar para vocês qual que era o conceito que eu vou utilizar tá então a gente se vê lá na base tubular qualquer dúvida deixa aí nos comentários tá eu vou deixar a a base no na descrição tá o save dessa base aqui na descrição não dessa aqui dos testes tá da outra lá do sistema de conversão do do sifold né vou deixar lá para vocês beleza então a gente se vê agora na base tubular até a próxima valeu e falou é isso aí pessoal você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal da aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí